Não vai essa nem meza, quando zimbaraka Quando jemmo sangiteka, na chonsa murar Já nixuriei, já me dá eosei 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 Ya babari idjaha, atu kumane rade Ya neshurie, ya mne da yose Ya babari idjaha, atu kumane rade 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 O que você quer me dizer? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sou um bavar e um jovem, mas eu não tenho. Amém. 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 Katika yeye, tumebarikiwa, hata misho. Katika yeye, tumebarikiwa, hata misho. Katika yeye, hata misho. Wache yesu, wache yesu wakutawane, maisha nipa. Aku wangose, hata kutosha, kwa maitaji ya haku. Jina piki duniani na miguni, nalowesa kututosha kwa chochote. Jina piki duniani na miguni, nalowesa kututosha kwa chochote. Katika yeye, tumebarikiwa, hata misho. 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 Amém. Ae, jina de mawe, Yesu paume Ae, jina de mawe, Yesu paume Ae, jina linalo, pisa yote Nunatini potevia Jina kuwa, jina de mawe, Yesu paume Jina kuwa, jina de mawe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL